Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca, que instante bom Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu picar e pelar na lua Ali, tu que mutations não têm a palavra Em um grande e-te-não Ali, sempre usamos Aqui não se esqueçam Não se esqueçam Sejedem, não se esqueçam Ali, ali Amém. 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 Amém.